Muita gente ainda está se preparando para viajar agora à noite e aproveitar o feriado prolongado, né? Por isso, a gente começa essa edição com um recado para os motoristas. É que veículos longos nas rodovias, principalmente caminhões bitréns e canavieiros, merecem atenção redobrada dos motoristas. No Oeste Paulista já foram registrados três acidentes envolvendo caminhões canavieiros somente neste mês. Eles são enormes, lentos e representam perigo pelas rodovias. Assim que um desses começa a atravessar a pista, ainda mais carregado, leva de 10 a 20 segundos, tempo suficiente para um carro a 100 km por hora se aproximar e poder causar um acidente. No Oeste Paulista, nos últimos dias foram três envolvendo caminhões canavieiros. Seis pessoas morreram. O mais grave foi nessa semana. Quatro pessoas da mesma família perderam a vida. As vítimas estavam em dois carros. O que seguia à frente bateu no rodotrem, rodou na pista e acertou o que vinha, logo atrás. Segundo a polícia, nesses registros não houve irregularidades por parte dos caminhões que faziam a travessia em local sinalizado como este, com placas alertando a saída de veículos longos e de cruzamento em nível. Para respeitar a lei, a sinalização deve estar também nas carretas. Essas faixas refletivas são obrigatórias e devem estar visíveis, além das luzes e faróis funcionando corretamente. Um fator importante são as faixas retrorefletivas. Elas têm que estar limpas, de forma a que o usuário possa visualizar com segurança a refletividade dela. As lonas de proteção, que elas fazem com que as canas não caiam na pista e não venham ocasionar qualquer tipo de dano. Por exemplo, a um motociclista que passa e pode pegar na perna, pode pegar no meio do aro, seja onde for. O movimento nas rodovias, nessa época, está em torno de 40% maior por conta da safra da cana-de-açúcar, informou a polícia. Como o transporte do campo para as usinas depende exclusivamente desses mega caminhões que chegam a pesar até 60 toneladas e medem entre 20 e 30 metros de comprimento, todo o tráfego fica bem mais complicado por onde eles circulam. É aí que o sinal de alerta deve permanecer aceso. Quando se trata de pista simples e cruzamento em nível, todo cuidado é pouco. Manter os olhos bem abertos e respeitar os limites de velocidade são fundamentais para evitar tragédias. A maioria das rodovias aqui da nossa região tem regulamentação de 180. Então, um veículo a 100 km por hora, realmente ele vai chegar muito rápido nesse cruzamento em nível. Então, é necessário, a gente reforça aqui, é necessário a atenção, a cautela, a redução da velocidade nesses locais. Então, é necessário, a gente reforça aqui, é necessário 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 a gente reforça aqui.